Informação, orientação e fiscalização feita de casa em casa. É assim o trabalho de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti na cidade goiana de Santo Antônio do Descoberto, onde três casos de Zika vírus foram registrados. Por causa da chuva, agentes da Vigilância Sanitária de Santo Antônio do Descoberto, cidade goiana do entorno de Brasília, não puderam ir para as ruas. Mas os fiscais não deram trégua. Há 15 dias, este ferro velho foi notificado. Hoje os fiscais encontraram um novo foco. O local ganhou atenção porque próximo daqui foi registrado um caso de Zika vírus, que também é transmitido pelo mosquito da dengue. Não vai ficar nada aqui para eu poder limpar o lote, para o fiscal vir fazer a vestuaria e me dar autorização para eu botar mais carro aqui. Mas eu vou comprar plástico, igual eles falaram. Os carros que eu vou comprar, cobrir de plástico para não acumular água dentro dos carros. A maioria dos ferros velhos e borracharias aqui não tem autorização para funcionar. Trabalham ilegalmente, na verdade, mas a gente tem tido um trabalho de conscientizar as pessoas que tem que tirar o avará, tem que trabalhar corretamente com o galpão tampado para evitar a acumulação de água nos carros. A cidade foi a primeira a registrar casos de Zika vírus no estado de Goiás. Desde o mês de dezembro, já são três registros. O município tem outro agravante, que contribui para o aumento da dengue. Santo Antônio do Descoberto tem vários rios. Por aqui passa um que corta toda a cidade. Quando a água fica parada nas margens desses rios, o mosquito põe os ovos. Além disso, chove muito neste mês, o que favorece a proliferação do Aedes aegypti. Só nos primeiros 15 dias deste mês, foram 57 casos de dengue registrados aqui no município. Nós estamos com a nossa população assustada, em busca de resultados, em busca do nosso hospital. E nós estamos trabalhando da melhor maneira para poder eliminar o foco do mosquito. Em 2015, foram registrados em todo o país 1.649.000 casos prováveis de dengue. 20.661 casos de febre chikungunya, dos quais 7.823 foram confirmados e 10.420 estão sendo investigados. Na última sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff sancionou orçamento que prevê recursos de 1 bilhão e 270 milhões de reais para ações de vigilância em saúde, o que inclui o combate ao Aedes aegypti. Além disso, foi aprovada uma verba extra de 500 milhões de reais para o combate ao mosquito. Aqui em Santo Antônio do Descoberto, a maior parte dos focos está nas casas das pessoas. Em um levantamento feito pela prefeitura, em 18 mil residências, foram encontrados 1.800 focos do mosquito. Cada quem fazer a sua parte, não vai existir mosquito da dengue no Santo Antônio do Descoberto.